Que maravilha ter uma casa como essa, né? Uma casa que a Planejamento propõe pra você a cada semana que entra no Shop Tour. Olha, eles estão com a gente há dois anos, é uma parceria que deu certo e que só nos dá prazer, tá? É aquela coisa assim, eu ando na rua, Marcos, sem brincadeira, ou se elogios de gente que veio aqui, que gostou do atendimento, que gostou da qualidade. Mas é a nossa intenção, né, Cláudia? É a nossa intenção porque o Shop Tour quer vender confiança, lojas que deem confiança ao cliente. E a Planejamento vende. Essa é a confiança que o Shop Tour quer, com preço justíssimo, com essa qualidade maravilhosa que vocês estão vendo aí no vídeo. Joia, pra gente é um enorme prazer e pra você vai ser mais ainda, porque comprar um conjunto como esse daqui, olha, é um privilégio grande, é um conjunto de canto, num tecido lindíssimo, uma estrutura muito bem trabalhada, tá? Toda a parte de espuma de primeira qualidade, as almofadas todas em soft, que é aquela pluma de ganso. Tá saindo quanto um conjunto como esse? 10 pagamentos de 169. 10 parcelas de 169 reais, um senhor conjunto de canto. Deixa eu mostrar outras coisas, gente. Pra você que tá à procura de mesa de jantar, com buffet, uma sala de jantar completa, a gente tem uma opção aqui que tá bem interessante, porque ela é compacta, tem o filete em pão marfim, rádica no centro, a mesa com as 6 cadeiras. Mesa e as 6 cadeiras, tá? 10 pagamentos de 110 reais. 10 parcelas de 110 reais, a mesa com as 6 cadeiras. É um preço ótimo. E tem outras peças muito bonitas aqui na Planejamento. Tem certeza que você vai gostar? A loja funciona todos os dias. De segunda a sexta, qual é o horário? De segunda a sexta até as 19h30, no sábado e domingo até as 19h. Tá, jóia. Endereço? Joaquim Floriano, 931, aqui no Itaim. Salim Faramaluf, 3007, lá no Tatuapé. Telefone? 822-5909. Planejamento e Shop Tour. Uma parceria que deu certo. Vem. Tchau.